MÚSICA 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 Que dinheiro que eu tenho, sou o rei O rei que não seria a sentidão E eu vou, vamos, vamos, vamos Eu vou, vamos, vamos, vamos Só reque rock no salão Se você não é o estado, o raga Eu não tenho, não vou passar o herói Vamo junto, vamo junto, vamo junto Então eu vou, vamos, vamos 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 Eu vou, vamos Eu vou, vamos, vamos Eu vou, vamos, vamos Eu vou, vamos, vamos Subiu o arê Quando a musica tá se ligou DJ entra, manda no seu brinco No reggae você nunca sentiu Bora, planeta próxima Subiu o arê Põe só reggae e ritmo Se você não gostar do reggae music Não vai passar melhor Que esse mal Quem Mons U ECO MONMA ECO 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 The Amém! 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 Vamos queimar fogo e conversar Eu tô de novo Amor de um imã, favor, planeta Todo mundo aqui, eu quero que vocês Tamo na área assim, lá em cima na vibe Wee-ee-oh 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 Seu DJ O sol de si sempre acaba com a babilônia Experimenta aquele som da taveira Tu vai ter caunda, é bem legal Toma quem vem por cima, é uma topa É que o ruro é legal, vamos lá na ré Toma pra rodar roupa, lembra, vai quase entourar Sobe lá e corre uma pedrada Quem vai fazer uma arma certo Se liga pra esta questão de cruz E aí a fumaceira, agonizada, com o sorriso E tampa a linda se toca uma regueira E aí, como é que é? Toma uma regueira aí E aí, como é que é? Toma uma bola, se não vai te balançar E aí, como é que é? Toma uma bola, se não vai te balançar E aí, como é que é? Toma uma regueira aí Toma uma regueira aí E aí, como é que é? E aí, como é que é? Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Bota o esquente no top, bota, vai! Que bom, que bom! Vai! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai! Vai, moleque! 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 Obrigado, Armandinho, pela oportunidade Valeu, mural, valeu, planeta O Sabão gravou o meu primeiro DVD Em 2006 Antes de toda essa confusão política Esse uniforme aqui é do exército Do amor Da paz, da solidariedade Da vibração Muita vibe, muita vibe E tamo com vocês Exército do amor na rua em vocês Futuro agora Brasil Beijo, obrigado, valeu, oportunidade Tchau, planeta Vamos pro amor, vamos pro amor